Basta acreditar, sou teu anjo ali Quero estar com você Linda essa música, hein? Ei, Liana Ribeira! Eliana Ribeira, uma evangelizadora mão cheia, né? Hoje é terça-feira, dia 10 de março Seja muito bem-vindo ao nosso programa São 4 horas e 14 minutos Estamos ao vivo Você sabe que hoje é dia do telefone? Em 1876, um cientista chamado Alexander Graham Bell inventou o telefone Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você Você pegou o telefone e ligou pra alguém hoje que você ama Só pra dizer isso? Mãezinha, te amo Vovó, tô ligando O que foi, meu neto? O que foi? É só pra dizer obrigado Por tudo Como assim? Você tá bem? Você tá bem? Ela vai até se assustar Eu te amo Será que não tem alguém na sua família que ficaria tão feliz se você pegasse o telefone e ligasse? Um gesto simples, mas que pode mudar o dia de alguém E você sabe que eu te amo também Por isso que eu vou fazer companhia pra você Até as 5 horas da tarde Pode rodar a vinheta que tá só começando Escolhas da Vida, vai lá Talcides, ultimamente a minha vida anda lenta Quase parando Não consigo concluir nada que me proponha fazer Eu rezo tanto, mas nunca tenho uma resposta Será que devo mudar de religião? Raíssa Raíssa, que bobagem é essa? Religião não é culpada pelas coisas que acontecem na sua vida Principalmente pelas coisas que você é responsável Então, mudar de religião, filha, não vai adiantar em nada Fica na religião que você está Mas muda por dentro Muda a sua postura em relação à vida É isso que faz a diferença Gente que não tá nem aí com nada, né? Muitas vezes Depois fala assim Ah, mas é que Deus não me ajuda Não, mas você também precisa se ajudar Não tô falando que é o seu caso, não, né? Que você não quer nada com nada Pelo contrário Você tá em busca Mas primeira coisa Eu vou te ajudar Você vai mudar a sua atitude O que significa isso? É você ser positiva Então, aconteceu uma situação ruim Você pode transformar a sua vida E a vida de todo mundo ao seu lado Num verdadeiro inferno Não, você não quer isso Você vai mudar a postura Você vai falar Mas será que tem alguma coisa positiva nisso tudo que tá acontecendo? Quantas e quantas dificuldades A partir dessas dificuldades Eu cresci Eu me tornei mais forte Eu me tornei mais de Deus A partir dessa dificuldade É isso que eu quero que você aprenda também Então, ó Primeira coisa Você vai é buscar inspiração na palavra de Deus Você vai olhar pras coisas de um novo jeito Um jeito transformado Estamos numa época muito especial, né? Que é a época da quaresma E justamente é a época de transformação, de mudança Segunda coisa Peça ajuda, filha Deixa a vergonha de lado Sozinho a gente não vai longe Peça ajuda pra alguém Alguém que possa rezar por você Alguém que possa dizer uma palavra O que você acha? Uma palavra de sabedoria Quantas e quantas vezes eu me recorri Eu recorri a pessoas mais idosas Sabe? Olha, tô vivendo isso, isso e isso Você pode me ajudar com o seu parecer Você pode me ajudar, assim, com o seu modo de entender O que que eu faço? Tem gente muito sábia E às vezes é gente que não tem diploma É gente que não é conhecido Mas gente que tem uma sabedoria muito linda Às vezes mora aí na rua que você mora Terceira coisa Não desista Um novo passo a cada dia E você vai colocar Deus no centro da sua vida É nele que você vai encontrar forças pra levantar a cabeça e seguir em frente Agora você vai rezar comigo Diga assim, ó Senhor, me cobre nesse momento com tua poderosa mão E afasta de mim todo medo, toda insegurança Senhor, eu peço novamente a tua mão poderosa sobre mim E que todo medo e toda insegurança se afastem Me livra de toda angústia De todo temor Me reveste de coragem Pra enfrentar e superar todas as situações Complicadas da minha vida Senhor, me cobre com o espírito de ousadia E me reveste de coragem Amém É preciso coragem Jovem coragem O amor de Deus Tudo pode transformar É preciso coragem A palavra de Deus está dizendo pra mim e pra você Coragem, meu filho Coragem, minha filha A palavra de Deus vai nos revestir dessa força É já que nós vamos pedir a proteção dos anjos E vamos colocar mesmo todos os anjos Pra proteger a sua vida A sua família A sua casa O seu coração Você quer rezar junto comigo? Quer pedir a presença dos anjos? Perguntas Primeira delas Quem é mais solitário? Jovens ou idosos? Fala pra mim Você que está em casa Fala em voz alta, vai Jovens ou idosos? São mais solitários Sabe que três universidades da Inglaterra Pesquisaram sobre isso E descobriram uma coisa muito bacana A gente costuma imaginar Que pessoas mais velhas São mais solitárias E os jovens Sempre estão cheios de amigos Mas essas universidades Descobriram uma coisa Muitos jovens Se sentem sozinhos Isso por quê? Porque eles estão em fase de transição Muitas vezes mudam de escola Mudam de cidade Mudam de rotina Então Você que é mais idoso Não pense que você é mais solitário Do que um jovem Segunda pergunta que eu quero te fazer A solidão pode ser boa? Pode Às vezes não só boa Às vezes ela é saudável Às vezes ela é necessária E aqui então fica a dica De vez em quando Fica bem quietinho Sabe? E isso vai te ajudar Fica sozinho de vez em quando Você sabe que o próprio Jesus falou, né? Entra no teu quarto Fecha tua porta E ali então Reza ao coração de Deus E me vem muito ao coração também Te ler um pequeno texto Da palavra de Deus Não entregues tua alma A tristeza Não atormentes a ti mesmo Em teus pensamentos A alegria do coração É a vida do homem E um inesgotável tesouro de santidade A alegria do homem Torna mais longa a sua vida Tem compaixão de tua alma Torna-te agradável a Deus E se firme Concentra teu coração na santidade E afasta a tristeza Para bem longe de ti Por todos aqueles que estão tristes Nesse momento Eu me uno em oração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A segunda ave Maria Eu vou pedir por aqueles Que nesse momento estão sendo tocados Pelo carinho de Nossa Senhora Para que peguem esse telefone E façam uma ligação Para alguém que você sente no coração Que está precisando Alguém que há tanto tempo Está sem ouvir uma palavra de Eu te amo E você vai ser canal para essa pessoa Por todas as pessoas Que estão me acompanhando nesse momento Estão pedindo bênçãos Graças dos céus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E a terceira ave Maria Por todos aqueles que não tem Quem reze por eles E nesse momento Eu me uno em oração Com todos aqueles que agora estão tristes Chateados Sozinhos Sem forças Quem sabe seja você, né? Que está me acompanhando nesse momento Diz da Alcides Eu nunca precisei tanto Eu vou pegar meu terço em mãos E vou colocar o Brasil todo rezando por você Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora, Mãe de todas as graças Rogai por nós Amém Toda vez que me sinto fraco Do peso que me atormenta Toda vez que estou perdido Sem rumo para andar Toda vez que em noite A escuridão me dominar Tu és a luz que me ilumina E como a lua me faz brilhar Eu vou pedir uma coisinha Se você pode, anota num papelzinho A intenção, o pedido que você tem no coração E deixa bem pertinho da televisão Pode ser Você vai colocar a intenção, o pedido A graça que você está mais precisando Ou quem sabe só o nome de uma pessoa O nome de alguém E você também pode mandar aqui pelo nosso site Redevida.com.br Barra Escolhas da Vida Em um minuto Eu vou colocar o Brasil rezando Na sua... Sou Maria Helena E descobri o programa quando estava passando por um momento de muita dor Meu filho mais velho foi preso E eu perdi a fé e o ânimo Foi quando o programa apareceu em minha vida como uma luz E me devolveu a vontade de viver Passei muitas noites acordada rezando pelo meu filho Hoje, graças a Deus, ele está livre Obrigada pelas orações Maria Helena Já deu tudo certo Já deu Mariana de Barão de Cocais, Minas Gerais Está escrevendo para a gente também O Marcos Roberto também Cadê os recados? D'Alcides Todos os dias estou assistindo o seu programa Está me fazendo uma pessoa melhor Maria passa na frente É isso, Mariana Vamos ver, quem mais? Aí, ó Marcos Roberto D'Alcides Receba um forte abraço Ora por mim Pela minha situação financeira Esse mês Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos colocar você, Marcos Em oração Nós vamos colocar o Brasil todo em oração Em 30 segundos Eu já volto rezando Já estou até aqui, ó Com o terço em mãos Só deixa eu ver Se por acaso chegaram mais mensagens E pedidos de oração Vai lá Preciso coragem Jovem coragem O amor de Deus Tudo pode